Olá, meu povo! Apaticeu Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! Meu povo, no vídeo de hoje, desculpem estar com eco, porque no meu quarto aqui sempre dá eco, não sei nem porquê, mas tá dando eco, né? No vídeo de hoje, não é a segunda parte, mas é mostrando minhas comprinhas de make, que eu fiz esse vídeo aqui, tá? Dois anos atrás. Há dois anos atrás, meu povo, eu fiz esse vídeo. Fiz as primeiras comprinhas de make, né? Real mesmo. E há oito meses atrás eu fiz esse daqui, que deu bastante visualização, eu gostei muito que vocês deixaram seu like, comentaram bastante, e pediram até o link, não foi da maleta, que eu comprei a maleta no Mercado Livre. E assim, foi há oito meses atrás, e quando eu fui ver as datas de vencimento, tava vencida. Data de vencimento tava vencida, não sei. As datas, assim, de fabricação das maquiagens, tava vencida, minha gente. Eu joguei uma tuita de maquiagem fora. Vencida, agora nem usei. Eu nem usei. E tava vencida. Não sei se vocês lembram, se vocês... Se vocês viram o vídeo de uma paleta assim, ó, que ela é branca, tinha várias cores assim. Tinha várias cores. Pronto, ela venceu, gente. Eu não usei. Eu não usei. Então foi há oito meses, e eu tive que comprar maquiagem de novo, porque eu joguei muitas maquiagens fora. E é isso. Aí no vídeo de hoje, ontem, ontem foi sábado, eu fui pra Goiânia. E eu comprei algumas makes que eu tava precisando, que era base, iluminador, tudo isso eu tava precisando, gente. Entendeu? Porque eu não tinha. Não, base eu tinha, eu não tinha iluminador. O blush que veio na maleta é o mesmo tom que o meu. Quando eu passo, é o mesmo cara que nada. Aí eu comprei também. Contorno eu não uso, vou aprender também. Vou aprender, vai assistir vários vídeos, pra eu aprender. E o que mais? Iluminador, que eu tava querendo muito, muito, muito mesmo. E é isso. Aí eu fiz a comprinha. Fui ontem em Goiânia, fiz a comprinha. E vou agora mostrar pra vocês, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, faça a maratona, Lili Gonçalves, que tá saindo vários vídeos bem legais. Tá? Tô um pouquinho sumida, mas é assim mesmo. Eu vou... Tô coisando assim várias ideias pra eu poder gravar. E também tô sem tempo, né, gente? Mas é isso. Deixa o seu like, se inscreveu. Rumo agora aos 800. Vou colocar o bordão aí das meninas. E é isso, deixa o like, se inscreva no canal, rumo ao 8. E é isso, meu povo, vamos lá pro vídeo, tá? Foi lá em Goiânia que eu comprei. Onde é que eu mais vou, né, em Goiânia. E eu não fui só, eu fui mais cariz, aí ela me ajudou a comprar. E a mulher também lá, né, onde tem o local, ela também ajuda muito a você a encontrar o tom de base. Os negócios de mim, pelo menos, me ajudou bastante. Bom, meu povo, vou mostrar a make aqui pra vocês, tá? Aí eu comprei lá em Goiânia, foi lá na Clay de Biju. Tá ao contrário, porque a câmera tá na frontal. Aí eu comprei lá na Clay de Biju. Vou deixar o arroba aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês ir lá no estragandela, tá certo? Não é nada de propaganda, não é nada disso, não. É onde o local que eu mais gosto de comprar é lá na Clay de... A primeira compra também foi lá, tá, gente? Essa aqui eu botei no início do vídeo. Foi lá, a primeira compra foi lá. Então vamos lá começar a mostrar os kits. E pra essa aqui a bolsinha tá bem pesadinha, tá? Vamos lá. Primeiramente, como eu queria muito iluminador, aí eu tava precisando de pincel. Porque aquelas pincels que vieram num... Que vieram na maleta, assim. Eles são legais, mas também não são aquelas, né? Aquelas cerdas legais. Aí como eu comprei iluminador, aí eu queria muito. Aí eu comprei esse, tá? Tá, biridas? Esse aqui. Eu comprei ele pra passar iluminador, tá? Aí a mulher falou, ô mulher, precisa? Não, compra num... Compra na... Compra não, passa num dedo assim, né? Aí eu digo, mas deixa eu testar, né, com iluminador. Testar com o pincel. Aí, tá vendo? Ele é tão fofinho, gente. Tão fofinho. Vou deixar ela, que agora ela tem iluminador. E ele é um pretinho, tá? Pretinho básico. O chefe da Sabrina Sato, eu vi agora, ó. Dá pra ver não, porque ele tá ao contrário. SS, Sabrina Sato. O chefe. Olha ela aqui na frente. Menino. Gente, eu descobri agora. Sem sombra de dúvida. Aí sim, aí nos outros também não veio o que é pra fazer... Esfumado aqui no olho. Não veio. Aí eu peguei e comprei esse daqui. Pra fazer esfumado. Vou dizer o preço pra vocês, tá, gente? Esse daqui foi R$8,00. Ainda sobe na Sato. Barata, não? Esse daqui parece que foi R$12,00. Mas carinho. Mas de esfumar... Esse daqui é de mandala, mandala. Tá vendo, ó? Ele é tão fofinho pra esfumar o olho. Que agora eu vou aprender, né, gente? Como faz. E ele é um vinho. Um vinho bem bonito, ó. Razul. Esse aqui eu acho que foi R$12,00. Esse. Não lembro. Aí sim, gente. O que eu tava precisando foi de corretivo. Eu não tinha corretivo. Nunca comprei corretivo. Nunca. E esse é da Hermosa. Hermosa, sei lá. Corretivo. Ou tá errado. Corretivo. Tá vendo? Mas tudo ao contrário por conta da câmera, tá, gente? E ele foi R$14,00. Vou abrir aqui pra vocês. Cadê? Foi R$14,00, gente. Testou lá tudinho. Tá vendo? Ai, meu primeiro corretivo na vida. Razul. Ela testou em mim também. E eu tava... E é cheiroso, viu? Eu tava precisando muito de corretivo. Aí comprou. A terceira coisa... A quarta coisa, né? Foi esse daqui, gente. Essa tiara aqui, ó. Que ela é cheia de... Como se fosse espio. Não é espio? Não sei. Aí só ia a pessoa encaixar e ela fica nesse formato. A bicha é calva, viu? Tá sem cabelo. Mas é sobre isso. Eu queria, então eu comprei. E não sei quanto é que foi. Não, a mulher falou que foi R$0,70. Não lembro. Aí sim, eu tava precisando de base. Minha blusa tava acabando. Aí eu comprei... Quer dizer, eu perguntei a ela, né? Qual era a melhor coisa. Me deu essa daqui. Da Melu by Ruby Rose. Tem pessoas que tão dizendo que não tão gostando dela. Eu não sei o porquê. Tá? Eu ainda vou testar ela no rosto tudo. Porque ela só passou só pra ver o tom, né? Porque ela diz assim... Base líquida, média cobertura. Extrato de chá verde, manteiga de carité e vitamina E. Não sei, né? Vou testar ela. Cheirosa ela não é não, né? Mas tudo bem. Mas eu vou testar ela e digo pra vocês, tá bom? Próximo. Isso daqui que eu amei. Me apaixonei. Oh, estourou agora. Dei uma estourada agora. Tá vendo, gente? É uma paleta de sombra da Vivá aí. Ela foi R$18,00, tá, gente? Vou abrir com você. Menina, olha que abre isso aqui. Gente, eu preciso sair primeiro do que o plástico. Gente, uma hora depois. Consegui, meu povo. Consegui. Difícil. Ai, foi... Eu peguei mais os tons, assim, mas... Marronzinho, né? Já que eu não gosto dele. Ela foi R$18,00. Plástico. Mas será que dá pra mostrar aqui pra vocês o brilho? É porque não tá focando, né, Lívia? É, esse jeito não tá focando. Não sei lá, é rindo de focar, viu? Mas é isso. Foi isso aqui. É dois brilhos. Tá? Ó. Tá vendo? Meu celular é horrível de focar. E esse aqui? São ótimo, viu? Pigmento, pigmento. Olha. Eita, pê. Brilhosa. Deixa ela que ela vai sair brilhando. Chambrar ela e ir lá, irmão. Uau! Mas eu gostei. Essa daqui ficou R$18,00, tá? Gostei. Agora tô só brilhando. Próximo. E ele dá pra até usar como iluminador, viu? Porque ele tão... Tá vendo? Tão forte que é. Aí eu tava aprendendo também a precisão de pó. Porque teve um vídeo aí que eu postei que o meu pó caiu, quebrou. Aí eu... Restaurei ele. E mesmo assim ele já tá se acabando. Aí ela mostrou isso aqui. É da Max Love Studio. Pó compacto Max Vegano. Ela me deu a cor 48, gente. Ele diz que é 100% vegano. É assim. É lindo, né, não? Aí ele é assim. Ele não vem com esponjinha nem nada. Ele não vem com esponjinha nem nada, não. É só ele mesmo. E cheiroso que é ele, viu? Muito cheiroso mesmo. Ele eu não sei quanto é que foi. Mas eu acho que foi 14 reais também nessa faixa. Nessa faixa etária. E essa aqui eu... Não, essa aqui eu vou deixar por último. E eu também tava precisando, gente, de uma coisa só assim, né? Só pra dar uma corzinha assim de batom que eu gosto. E eu comprei esse daqui, ó. Chandelier, Chandelier Lip Tint. Tá? Ele foi 12 reais, gente. Lip Tint. Ele é bem fraquinho mesmo. Bem tipo assim, com natural mesmo ele é. Bem fraquinho mesmo. Aí ele só fica forte na hora que você passa. Depois que seca, parece que não tem nada. Porque ele vem aqui, ó. Bem natural. É... Tem ácido... Hila... Hilaurônico. Efeito natural. Alta fixação. Ele diz, né? Mas eu não sei. Aí eu tava precisando. Eu acuprei o Lip Tint. Eu tenho... Tive duas paixonistas aqui quando eu acuprei a maquiagem. Mas vamos aqui também que eu tava precisando. Que não sei se vocês perceberam que eu usava pra sobrancelha pra preencher aqui. Era... Contorno. Contorno em líquido. Líquido não, hein? Como é que fala? Em pasta. É assim, tipo assim. Aí foi quando eu cheguei lá e disse ela. Eu disse, eu quero aquele... O do cor da sobrancelha. Ela foi pronta. Aí me deu esse aqui, o Unimake. Tá? Ele foi R$17,00. Tô um pouquinho caído, mas tudo bem. Pra não ser que eu tô mentindo. Foi R$17,00. Unimake Trio. Tá? Vamos ver se vai prestar. Se é em pastinha. Eu acho que ele é em pó. Eu acho que eu não vou coisar tanto. Não vou gostar tanto assim. Em pó? Vou não. Gostar não. Muito não. Vamos lá pro próximo. E também, gente. Eu tava tirando minha make. Quando eu chegava assim da igreja, quando eu ia buscar a torcida de maquiagem, eu pegava o lenço do meu sobrinho pra ela tá tirando, né? A maquiagem. Aí quando eu cheguei lá no caixa, eu disse, tá faltando alguma coisa. E eu fiquei sem entender. Aí foi quando eu vi, ah! Tá faltando o demaquilante. Aí foi quando eu... Comprei. Ela me deu três opções. Aí eu escolhi esse da Jasmine. Ele foi R$15,00, tá? O lenço. R$15,00, cara. O de bebê é mais barato, né? R$3,00. Mas eu fiz assim. Aí ele é lenço demaquilante. Não contém álcool. Dermatologicamente testado. pH balanceado da pele. E hidratante. Tá vendo? Deu um minutinho. E parece com um ensamedecido. Ah! Deixa eu ver o cheiro. Hum! Cheiroso! Cheiroso. Aí eu comprei também porque eu tava precisando. Gente, no final eu vou mostrar todas as minhas que eu comprei. Né? Um takezinho. E esse daqui foi o meu favorito. Eu tava precisando de iluminador e aí eu peguei o trio, né? Tcharam! O trio. Blush. Contorno. Iluminador. Essa daqui foi cara. Parece que essa daqui foi R$30,00. Ela e a base foi mais cara. A base também foi R$30,00, tá? Deixa eu ver aqui com você. Aí, gente. E ela é muito linda. Olha pra aí. Que linda, linda, linda. Aí tá dizendo aqui. É blush, contorno e glitter. Que é iluminador. Glitter não. Foi eu fingindo que eu sei falar inglês. Olha que coisa mais linda! Uou! Menino, arrasou. Isso aqui dá até pra usar como... Isso aqui dá até pra usar como sombra. Travou aí, gente. É porque o meu celular tá descarregando. Tá travando por isso. Olha o iluminador. Rosinha. E meio marronzinho assim, ó. É lindo, viu? Isso aqui eu amei. Foi a minha favorita. Foi essa daqui, a minha favorita. Minha palha tá toda brilhosa aqui nas pernas. A minha favorita. Embora eu não ia usar muito o contorno. Eu vou tentar aprender. E nem o blush. Eu vou tentar aprender, tá, gente? Eu vou fazer vários vídeos de... Ficou meu dedo, ó. Vários vídeos de make, tá? Embora assim, o meu público aqui seja mais misturado. Tanto homem quanto mulher. Mas você aí que é homem, gente. Entre, deixa o like. Se inscreva. Custa nada. Aqui tem vídeos misturados. Não é só de make, não. É vídeo misturado. Tá? Minha dicção, ela tá ótima. Minha dicção, ela tá ótima. Então é isso. Se você quer homem, se inscreva no canal. Assiste. Nem que for um pouquinho, assiste, né? Pra me ajudar, tá bom? Rumo aos R$800. E o meu último também, que foi o favorito. Foi o meu favorito. Foi a paleta. Esse que eu mostrei pra vocês. E esse daqui. Foi o batom. Eu me arrependi depois que eu não trouxe mais batom. Sem brincadeira nenhuma. Porque tinha cada um. Mais lindo que o outro. Mas quando eu quiser, eu vou bater lá pra comprar só batom. Aí esse daqui foi R$12. Eu achei muito baratinho. Deixa eu tirar o preço aqui. Pra vocês verem. Aí ele é de acrílico. Ih, meu Deus. Será que eu vou conseguir? Tira. Pra que fazem isso? Acabou com o acrílico. Mostrei o acrílico todinho. E aqui é verde. De meio verde e roxo. A marca dela é Lips. Miss Betty. Miss Betty? É, Miss Betty. Eu acho que a cor dela é que é Love. Sei lá. Aí ele é assim, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Porque eu não uso. E cheiroso. Eu não uso totalmente. E aqui dentro é meio roxo. Meio lilás aqui. Eu não uso ele completamente não, gente. Eu uso só assim. Mas pra dar a cozinha. Só meio que pra dar uma cozinha assim. Pra não ficar, né? A boca totalmente sem nada. Eu não sou de estar usando completamente não, né? Né? E é isso, meu povo. Essa foram as comprinhas. Depois de dois anos eu vim aqui trazer o vídeo pra vocês de comprinhas de make, tá? Eu amei. Meu favorito foi esses dois aqui. Favorito mesmo. E se vocês quiserem mais vídeos de comprinhas, porque eu vi que vocês amaram o da maleta. Eu tô pensando em fazer organizando minha maleta. O que é que vocês acham? Eu tô pensando em fazer isso. Só não sei se vocês vão assistir, né? Porque as visualizações aqui estão meio caindo, né? Mas é porque eu tô sem tempo de estar gravando. E sem ideia também, né, gente? Como eu coloquei na comunidade. Se vocês tiverem ideia de vídeos. Vídeos que venham, né? Não tem nenhuma palavra que dizer assim. Que dê pra gente fazer. A gente faz, tá? Mais vídeos que a gente lê assim. Comentários que a gente lê. Eu vejo que não dá pra gravar. A gente não vai gravar. Tá bom? E é isso, meu povo. Vou mostrar agora todas as make pra vocês. Fazer um videozinho. E colocar aqui no final. Tá bom? Mas antes, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona Lili Gonçalves. Que tá saindo um vídeo bem legal. Embora esteja demorando, mas tá saindo. Né? Demora, mas sai. E eu vou fazer um vídeo com essas make. E algumas que eu tenho. Porque aqui eu não tenho rímel, mas lá eu tenho. Então, algumas que não venceram, eu ainda tenho. Mas caso as que for vencendo, eu também vou retirando. Vou comprando outras, né? Porque não pode usar maquiagem vencida, tá, meu povo? E é isso. Compartilhe rumo aos 800. Depois os 800, 900. E o tão esperado mil, tá, meu povo? Um grande beijão. Fique aí com o take das make, tá? Uhul! Fique aí com o take das make. Obrigado.